Ensinou a Tia Leila a bater pênalti? Jamais. Jamais? Aí não dá, hein? Você é folgado, hein, cara? Eu sou Bolívia! E eu tô motorizado, zoeira sangue que me sofre, você tá ligado? Eu sou Bolívia! Ai, 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 Brasil! É o seguinte! Quinta-feira e de volta com ele, Lucas Lima. Ô, Lucas, fazia tempo, eu tava falando com você em off aqui. Primeiro BTS, nossa, você ainda tava no Santos. Fazia tempo, hein, pássaro. E depois teve o Neymar Jogers 5. Anos, hein? Você me abandonou. Muitos anos, mano. Nós estamos aí de volta. Uma honra. Exatamente! Obrigado! E agora aqui no Fortaleza, no Lion, que vai jogar Libertadores. No Lion. E você já virou um pouquinho cearense, já? Tô virando, cada vez mais. Me adaptando à cidade, ao clima, ao calor da torcida, da galera aqui. Calor, assim, do tempo, da torcida, calor de todo tipo. Em geral, né? Quente, que é quente. Pra quem gosta de praia, aí... Seja bem-vindo, que aqui é o lugar certo. Aliás, você jogou em três cidades litorâneas. Você jogou em Recife no esporte, jogou em Santos e jogou aqui. Qual que é a praia mais bonita? Ah, aqui. Aqui? Ou você tá fazendo a moralzinha com os caras? Ah, um pouquinho fazendo a moralzinha, né? E de lá pra cá, muita coisa mudou, né? Sua voz continua a mesma, mas... O que você acha? O seu sorriso mudou. Já mais engrossou um pouco, né? Engrossou também, tomando doce, tá mais pá, né? Agora você não é o Lucas Lima, agora você é o Lucas Lindo. Quando você resolveu fazer isso, você levou a minha foto como referência e falou, Quero ficar igual a esse cara aqui, você vê que meu rosto é... Peguei essa foto e falei, ó, só não deixa eu igual, né? O resto eu falo do que você quiser. O calor aqui, assim, da empresa pegando no pé também é mais de leve? Porque os caras lá em São Paulo pegavam muito no seu pé. Eu acho que uma hora em São Paulo meio que você fica marcado. Acho que eu cheguei em grandes lugares, conquistei bastantes coisas. As pessoas usam um pouco disso pra te baterem. Sempre respeitei, cada um fala o que quer. Se eram alguns anos anteriores, eu falava, né? É, respondia, mas hoje eu tô mais tranquilo. Você tá mais quietinho, né? Tô mais quietinho agora. Você fica mais velho, você fala, pô, deixa eu falar, é isso? É, é mais ou menos isso. Olha, você veio do clube que é um dos três grandes milionários do futebol hoje. Que tá com a situação financeira mais pá, que é o Palmeiras, o outro é o Galo e o outro é o Flamengo. Depois dos três na tabela do ano passado, veio o Fortaleza. Ah, esquece, né? E essa classificação pra Libertadores e essa campanha foi um dos fatores que te fez falar, Pô, eu quero ficar mais esse ano pelo menos no Fortaleza. Não só por ter ficado na Libertadores, mas acho que o carinho da galera comigo aqui, uma mescla de tudo aí, fez com que eu quisesse muito permanecer aqui esse ano. Muito bem, você saiu do Palmeiras de um jeito meio conturbado, mas chegou aqui já com a torcida felizona no aeroporto. Você viu o tumultinho no aeroporto e falou, carai, será que os caras veio aqui me receber bem ou me xingar? Olha aí, bicho, sai ou não sai, né? Fiquei daquele jeito lá. Não, brincadeira, tá doido. A galera me recebeu muito bem aí. E a gente tá falando aqui da campanha do Lion do ano passado. Qual que é o segredo pra ter uma folha salarial bem mais baixa do que esses clubes e de fazer uma campanha no mesmo patamar? Cara, acho que humildade é muito trabalho. Temos um excelente treinador, um excelente presidente. Temos as pessoas ao nosso redor que dão todo o suporte que a gente precisa. Mas acho que nós jogadores temos humildade pra reconhecer, pra correr, pra jogar como equipe. Ah, o nosso treinador cobra sempre por mais. E a gente quer mais, cada vez mais. Ele não deixa acomodar. Não deixa acomodar. Então a gente quer fazer história cada vez mais aqui. Falando em fazer história, o Fortaleza vem fazendo história. Teve um período com o Rogério aí que ganhou. Ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Estadual. Agora ganhou a classificação pra Libertadores. Ou seja, a projeção é de ganhar de que vem mais taça por aí. E pra ter mais taça, a gente precisa ter uma sala de troféu melhor e maior pra caber o que tá vindo aí. Então é o seguinte, eu vou falar pra você, torcedor do Lion, que você compra na Centauro e ajuda o clube. Muito bem. Como, Bolivão? É o seguinte, na Copa de qualquer produto, na Centauro ou na loja física ou no site, 5% é revertido pra reforma da sala de troféu aqui do Fortaleza. E pra participar é só baixar o app do Fortaleza e se cadastrar ou então pelo site do sócio torcedor. E além disso, torcedor, membro do OnLion, que é a versão paga do app, e também os sócios torcedores do Fortaleza tem 15% de descontos na Centauro e produtos da Centauro, Nike e tudo mais, beleza? Então, aproveita e ajuda o Lion, é isso? Ajuda aí, galera. Vamos pra cima. Se quiser aproveitar agora, o QR Code tá aqui, nesse quadradinho aqui, ó. Faz assim, clicou, já vai direto. Demorou? É nóis. E é o seguinte, os torcedores já foram no app lá do Fortaleza e mandaram perguntas aqui pro Lucas Lima. Você tem demonstrado uma evolução muito boa em relação à última temporada. O que podemos esperar do Lucas Lima pra esse ano? A Janaína pergunta. Muita dedicação, muito empenho. Fico feliz de ter chego no começo, de ter feito uma boa pré-temporada. Olha no olho da Janaína, porque você olhando no olho bonito assim é mais fácil de acreditar, Lucas. Aliás, a Janaína tá olhando de alguma coisa. Você vai ver a verdade no meu olhar. Não tô aqui pra aparecer mais do que ninguém, mas sim pra tentar levar o Fortaleza mais longe o possível. Uma campanha inédita na Libertadores. Então, esse é o meu principal objetivo. Então, vou dar a vida pra isso acontecer. É isso. Eu vou responder por ele aqui, ó. A gente promete chegar na semifinal da Libertadores, ganhar a Copa do Nordeste e ir jogando aquele futebol que ele fez gol na Argentina. Pode ser? Fechado. Beleza. Alcion Lima. Acho que é seu primo. Pergunta aqui. Lucas, qual a sua meta no Leão? Quero viver na sua melhor fase da carreira aqui no Fortaleza. Ah, viver a melhor fase da minha carreira, como você falou. Já cheguei em grandes lugares por experiências tremendas. Então, isso é uma coisa que eu fico sem palavras pra descrever. Mas eu quero muito mais. Não tô satisfeito. Sei de tudo que eu passei pra estar aqui. Então, vou continuar lutando pra fazer uma história mais linda ainda. Muito bem, mano. E aqui nas internas, no ambiente do clube que você sente, você já é um jogador rodado. Jogou por vários clubes do Brasil. Como tá a empolgação de todo mundo aqui dentro do clube, da torcida, com a história de jogar a Libertadores? Chega em forma de pressão, assim, pô, tem que representar que os caras tão muito empolgados ou é mais uma motivação pra você? É um pouco de pressão, sim, mas acho que a gente tem que levar, como você falou, com uma motivação a mais aí. Já pude disputar e ganhar e é uma competição que é, meu, fora de série. É muito irada. E falo pra galera aqui, mano, vocês vão ver como é jogar a Libertadores. É levar com uma motivação pra gente chegar mais longe nela também. Já ainda dá um friozinho na barriga a essa altura da sua carreira de jogar uma competição como a Libertadores, entrar em campo, ver a torcida e tal? Ou pra você já tá suave, já tá jogador casco? Tá doido todo jogo, ficar gado lá antes de entrar. Isso é bom, né, ter esse friozinho aí? Ah, é legal ter esse frio, acho que esse frio na barriga aí que te motiva, que te dá responsabilidade em campo, que te dá ousadia. O essencial é ter o Lucas Lima no time se você vai jogar a Libertadores. Porque, por exemplo, vocês vão pegar o Boca ou o River na primeira fase, não tem isso, do grupo? Se tiver jogo contra o Boca em La Bombonera, quem que sabe o caminho do gol lá? Já fiz gol lá já, né? É louquinho ali, mano. Fez o gol lá por cima do goleiro. Detentou a primeira vez no rebote, meteu a chapinha por cima, não foi? Foi. E no Monumental de Nui, se for contra o River, quem que já brocou lá com a camisa do Brasil? Toma. Chicotada. Chicotada. Ou seja, o Lion tem um jogador que tem uma história boa lá, um retrospecto bom. Acho que é um dos gols mais importantes. Foi o gol mais importante na sua carreira. Foi o gol mais importante na minha carreira. Enquanto a Argentina, falei, nossa. Você já viu esse gol narrado pelos Argentinos, que engraçado que é? Acho que ele nem sabia quem eu era, tipo, meio assim, dá pra ver que ele... Mas a torcida aqui faz uma festa tão bonita ou mais do que os caras. Só que aquela última rodada do Brasileiro foi um negócio que viralizou no Brasil porque tava tudo iluminado. Bonito demais, um monte de mosaico. Cara, é só quem... Aquele leão com chapéu assim. É só quem tá ali. É só quem tá no estádio, vai saber a emoção. Pra ver, né? Imagina na Libertadores, eu falo, nossa... Nossa, o bicho vai pegar. Vai ser lindo demais. Pena que a passagem pra Fortaleza é tão cara lá de São Paulo. Tá cara? Pô, é mais cara do que pra ir pra Santiago, pra Buenos Aires. Cê é louco. É, ajuda a nós, pô. E como que é o trabalho do dia a dia com o Voivoda? Qual que é o diferencial do cara pra chegar um gringo assim, o argentino aqui? Ser respeitado, todo mundo comprar, abraçar. E a parada andar e dar certo? Ah, tem que ser bom mesmo, né? É confiar dentro do tempo do cara e falar que o cara é f***. Confia no trabalho dele. Eu acho que ele confia em todos os jogadores. E eu acho que ele pode acontecer no dia a dia, no treinamento. Pra vir pra cá, ele me ligou, falou que queria contar comigo. Eu sou muito grato a ele. Sem dúvida, nesse momento, tô vivendo aqui 90% pelo que ele fez por mim. Pela maneira que ele me acolheu. Eu espero corresponder à altura aí cada vez mais aí. Ele é argentino e cê falou que ele é sem maldade. No campo tem argentino sem maldade também? Ah, acho que não, né? Não tem nada. Esse cara é ruim não, argentino. F***, mano. E, pô, eu fui lá no Clássico Rei agora, que foi um a um. Fiquei na saída do túnel pra falar, ó. Os caras que eu já falei aqui, que me conhecem, que eu sei, é o Lucas Lima e o Pikachu. Eu vou gritar e eles aqui vêm essa escola pra trocar ideia. Eu falei, Pikachu, Lucas Lima! Vocês nem olharam pra gente, p***. Eu nem vi, mano. A gente ficou triste, né, Magal? Onde vocês estavam? A gente tava no lado da saída dos jogadores do Ceará, mas a gente ficou do lado errado do túnel. Vocês estão sempre em confusão, cara. A gente que foi burro, né? Se tiver, se for pro Mata Mata, a gente vai... Vamos liberar aí, vamos liberar. Vamos prometer que se o Lai for pro Mata Mata da Libertadores, a gente vai assistir. Prometido. Já pode comprar passagem, já. Que é isso aí no Zica. Não, já pode comprar passagem já, eu falei. Demorou. Demorou, beleza. Pra não pagar tão caro. Que é isso? Maravilha, hein? Se o Lucas Lima falou em nós. O Oswaldo Azim lá do Trem Bala. Você assiste o Trem Bala? Olha o dedo! Não. Não? O programa de televisão dos velhos que falam... Ah... Do homem mau? Lucas Lima! Você é lido! Ah, eu não assisto, mas eu já... Agora não lembrei. Agora você me reconheceu. O cara viralizou porque falou que você é o maior ídolo do Santos pós Pelé. Eu falei, mano, o cara tá doido, mas eu fiquei feliz, né, mano? Sensacional. Pô, a moral que ele me deu, pô. Exatamente, pô. E deu moral pra gente também. A gente gravou o vlog e foi pescar com ele. Aliás, se você não viu, tá aqui, ó. Clica aqui, assiste o nosso vlog 2. E também fomos lá no... Foi pescar? Foi pescar com o velho, com o animal. E a gente foi também visitar o estádio do Ferroviário. Que é Raiz. Você já jogou lá? Mano, estádiozinho. Raiz, mano. Raiz. Foi legal. Futebol de verdade. Futebol de verdade, exatamente. Ó, pergunta que veio aqui do Twitter pro Lucas Lima. Qual o melhor jogador que você já atuou e tu quer o Iago Pikachu? Ah, o Pikachu fez a pergunta, né? Deu certeza. A pergunta que mandou foi o Gleibson. Olha lá, ele que mandou. Olha lá. A carinha dele lá. Quem que é o melhor jogador que você jogou hoje? Você jogou com... Os caras... Que é o Neymar? Ah, já joguei com o Neymar. Acho que é o Neymar, né? Acho não, é o Neymar. Também se você falar que não é ele, você não vai mais pra festinha em Paris. Tá doido, porra. Foi mal, foi mal. Corta, corta, corta. Volta aí, volta aí. Não, foi ele. Joguei com bastante cara bom, mas igual ele assim... É, o Neymar é... Pô, recurso não existe, né? Na seleção, assim, era... Quando você treinava com os caras, você falava... Nossa, você assistiu o cara, tipo, todos os dias. Tipo, você vê o Marcelo, o Daniel Alves, você fala... Mano, esse cara joga muito. Mas aí você vê ele pessoalmente, você fala... Mano... É outro nível. Ele joga demais. Joga demais, né? Joga demais, né? E em clube, quem foi o cara mais pico? Na época do Santos, assim, eu gostava muito do Ricardo. Oliveira. Ricardo Oliveira. O Renatinho, eu achava ele... Renatinho, craque. Joga de terno. Renatinho era terno. E de gringo? Que você viu, jogou contra ele no campo e falou... Sabia que esse maluco jogava tanto. Ah, de gringo que eu joguei assim, o Gustavo. Ele bate pra caramba. Ele parece. Mas é bom ter o zagueirão assim, né? Tem, tem. Zagueirão que impõe respeito. Ele bate, mano. No documentário do Ney, você apareceu mais do que ele pôr. Apareceu na Netflix, mano. Apareceu na Netflix, mano. Apareceu na Netflix. O general me fala, né? Tá na Netflix. Eu falei, caraca. Tô estourado. Quem diria. Se tivesse a série do Lucas Lima, como que ia chamar? Lucas Lima. Harmonização perfeita. Vixe, mano. O antes e o depois. O antes e o depois. Quem é o melhor meio amador do mundo hoje? Do mundo? É. Tirando eu... Tirando você. Cara, eu acho que meio amador tem muito poucos hoje, né? Tipo... Que pifa e tal. É, estilo tipo ganso assim. Hoje eu jogo de uma forma diferente aqui, né? Mas igual... Qual que é a diferença? Aí no Santos eu jogava. Eu acho que aqui eu tô jogando um pouco mais recuado assim, tipo... Mais perto da saída de bola, assim? É, isso. Mas... Para lançar os caras? Tendo que chegar lá. Não como tipo um meio armador mesmo aqui, sabe? Tô jogando tipo... Um segundo, um terceiro homem do meio ali, sabe? Tá gostando de jogar nesse lugar? Tô. É legal. Tem mais umas obrigações aí, né? Tem que... Vai correr mais um pouquinho, hein? Tem que marcar ali, tipo... O treinador fala, mano, você tem que marcar, senão você tá ferrado. Você não vai jogar, não. Já tinha ouvido falar disso, Lucas? Ah, aprendi agora. Na seleção, mesmo sem ter uma sequência boa, o Tite ainda chama o Coutinho talvez por faltar jogador de sua posição, você acha? É. Muitas vezes quem joga de meio assim na seleção é o Neymar, né? Ele é o cara que mais cria ali. Acho que na seleção, acho que o Coutinho é o cara que tem mais essa característica. Acho que o Everton também tem um pouco. Everton Ribeiro é mesmo. Mas ele joga mais aberto, né? E, mano, quando o Barcelona tava com aqueles papo de sondar você, como é que ficou a sua cabeça, assim? Você falou, caralho, o Barcelona tá atrás de mim? Ô, mano, não tem problema, não. Só chamar. Preciso nem ver esse alarnar, tá de graça. Ah, mano, a cabeça ficou... A mil. Só que eu também sempre fui um pouco o pé no chão, assim, né? Mesmo quando apareceu esse daí, falei, mano, será que vai dar certo e tal? Não chegava a perder o sono, mas eu ficava assim, será, mano? Será que vai dar certo e tal? Você não pode chegar lá e quebrar igual a Douglas na embaixadinha, né? Nossa, já pensou? Pensou em a embaixadinha de nervoso ali, velho? Pô, ali deve ser mó nervoso, né? Cara... Deve ser difícil, né? E agora pra acabar o já ou jamais, rapidão, hein? Você já sabe qual que é o esquema. Você responde só com já ou jamais. Dormiu muito mais tranquilo e gostoso quando mudou pra Fortaleza? Já. Já, muito bem. Pensou em voltar pro Santos em algum momento da carreira depois que você saiu? Já. Já e qual? Ah, tinha uma época que eu tava no Palmeiras e eu quase volto. Minha saída não foi, tipo assim, culpa minha ou da maneira que eles falam ou como todo mundo conduziu, sabe? Eu saí como... Vilão. Vilão, errado. E eu fiquei quieto, né? Não me posicionei. Mas ainda tem o meu lado da história que um dia... Um dia a gente fala. Eu vou soltar a linha. Vai ser aqui nesse programa. Muito bem. No BTS. Muito bem, tá combinado. Achou o Leão do PC maior que o Leão da Ilha? Leão do PC maior que o da Ilha? Já. Muito bem. Isso é o que eu tô falando em torcida de esporte. É o Lucas Lima, hein? Se arrependeu de alguma tatuagem? Jamais. Jamais. Já sim, eu tenho ação. É, mas jamais. Ensinou a tia Leila a bater pênalti? Jamais. Jamais. Aí não dá, hein? Você é fogado, hein, cara? Levou fora da Moreno e depois da harmonização recebeu um... Oi, sumido. Jamais. Jamais? Então não teve esse resultado todo, assim? Ah, tá bem. Antigamente era mais correria. Era mais correria. Agora você tá mais na... Agora eu tô mais tranquilo. Reativo, como diz no futebol. Muito bem fazer, Lucas. Ligado pela entrevista. É isso aí, torcida do Leão. Direto aqui do CT do Fortaleza. Entrevista com o Lucas Lima. BTS 2, hein? O terceiro vai ser o Bombástica, é isso? O terceiro é... Não vale perguntar assim. Só vale perguntar polêmica. Só maldosa. Só maldosa. Muito bem, é isso, Brasil. Valeu. Beijos.